Peraí, deixa eu ler os meus posts. Estamos aqui com uma convidada super especial, a Ediane. Ediane, seja bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui. Para quem ainda não conhece a Ediane, acho difícil, mas a Ediane é psicóloga, ela é especialista em trauma, um assunto que as pessoas têm até medo de tocar, tem gente que acha que a gente está falando muito em trauma, tem gente até que está dizendo que agora tudo é trauma. Vamos entender isso um pouquinho mais sobre a Ediane e tudo aquilo que ela tem para ensinar para a gente. Eu já vou deixar aqui seu arroba até Ediane, Ediane ou Ribeiro. Sigam, curtam, compartilhem, acompanhem e seja bem-vinda, Ediane. Muito obrigada, meninas. Prazer estar aqui com vocês, Mari, Sintiana Paula, adorei o convite. E é uma ótima proposta, né? Trabalhar os temas que vocês trabalham aqui. Obrigada. Você acha que tudo é trauma? Não, eu acho que nem tudo é trauma. Que bom, né? Ufa! Que alívio! Todo trauma é estressante, mas nem todo estresse é traumático. Essa é uma frase de Gabor Maté, um grande especialista de trauma da atualidade. Então, acho que não, nem tudo é trauma. Ediane, por que você foi para o caminho de estudar trauma e se especializar nisso? Nossa, vou resumir bastante, porque essa é a história que não começa com a minha história profissional. Tem muito mais a ver com a minha vida pessoal e ela começa cerca de oito anos atrás. Eu sou psicóloga há 22. Tá. Então, quando eu saio da psicologia, eu vou trabalhar em um grande centro de neuroreabilitação e neurociências do país, que eu trabalhei por muitos anos. Trabalhei na área de recursos humanos. E depois de um tempo, por questões, tentando entender, na verdade, questões pessoais da minha desconexão com as minhas emoções. Eu fui compreendendo que eu tinha um nível alto de dissociação. E isso foi me adoecendo em vários níveis. Físico, mental, emocional. E nesse processo de adoecimento, eu saí num dado momento, eu peço demissão desse trabalho e vou sair em busca de respostas. Então, eu saí viajando, fui para o sudoeste asiático com o meu brinco, rezar, comer e amar. Comer, rezar e amar, é o contrário. E aí eu saio, viajo por alguns lugares. E nesse processo de saída e tentar um pouco entender o que eu sentia e a falta de sentido que eu vivia naquele momento, que organizava sintomas que os meus colegas de profissão vão chamar de depressão. Eu me encontro com uma terapeuta, em meio a essas viagens, uma psicóloga londrina, que me fala de trauma pela primeira vez nessa perspectiva com a qual eu trabalho hoje. Que é uma perspectiva neuropsicofísica do trauma. E aí eu ouvi aquilo e falei, eu não ouvi falar de trauma nesse olhar. Na minha faculdade, eu conhecia as abordagens clássicas do trauma. E aí eu começo a me interessar, começo a fazer uma terapia nessa abordagem, como paciente. E aí começo a mergulhar aquelas sincronicidades, não é, que acontecem na vida. Que quando você está imersa num assunto, ele aparece. De todos os lados, né? De todos os lados e de todas as formas. Então começo a tropeçar em grandes autores do trauma, informações. E aí começo realmente a estudar numa perspectiva mais profissional. Então, na verdade, o meu encontro com o trauma, ele vem de uma demanda pessoal. E de um entendimento que hoje eu contigutei, que é a época que eu não tinha. Que eu vivia, o que eu vivia, na verdade, era transtorno do estresse pós-traumático complexo. Ou seja, uma organização de sintomas que tinha uma relação com a minha história, principalmente de infância. De algumas situações que eu reconhecia como situações traumáticas. Mas que não estava tão clara a associação delas com pesadelos que eu tinha. Com a dificuldade de identificar e nomear as minhas emoções. Com uma certa anestesia emocional. Com dores físicas. Então eu fui entendendo que eu vivia muitos anos com um tepte complexo. E aí começo a trabalhar nessas respostas traumáticas. E vou entendendo um pouco quem sou eu por trás do trauma. E aí eu sou uma criança que passo a infância e a adolescência muito tímida e muito retraída. Eu tinha até o que a gente pode chamar de mutismo seletivo. Eu era a maior parte do tempo calada. E aí eu vou compreendendo, à medida que vou trabalhando em minhas respostas traumáticas, que eu não era tímida, eu era assustada. Então era uma resposta de trauma que eu tinha. E aí eu começo a me aproximar das coisas que me brilham os olhos. Então eu começo a me aproximar da comunicação, imagino hoje, para uma criança tímida e retraída que teve mutismo seletivo. Eu trabalho basicamente com comunicação. E começo a organizar o meu trabalho em torno de uma abordagem informada sobre trauma. Trauma nessa perspectiva de que não é sobre olhar exclusivamente para a dor, mas é um olhar para a potência que é escondida pela dor. Então hoje eu digo que eu trabalho com trauma porque trauma é falar sobre potência. É sobre falar sobre os tesouros que a gente esquece no caminho, que ficam escondidos por essas dores. Eu preciso dizer uma coisa para você, Diane, que eu penso desde a primeira vez que eu te ouvi falar, porque assim, eu tenho uma experiência de algum tempo entrevistando profissionais de saúde, de vários campos diferentes. Quando eu estava no Bem-Estar da TV Globo, nos oito anos, quase nove que eu fiquei lá, e a gente recebeu, em média, nesse tempo todo, pelas contas nossas arredondadas, mais de quatro mil profissionais de saúde. E tem algo que sempre me chamou a atenção, que as pessoas que melhor falavam eram as pessoas que tinham uma história pessoal com o assunto que elas tinham escolhido para falar, ou para estudar e para trabalhar. Como se o propósito e a missão pessoal, quando eles casam nesse lugar de história de vida, a potência da comunicação, ela fica tão maior, mas independentemente disso, dessa potência de comunicação, existe também, aliada à potência, uma clareza na comunicação que eu não conheço maior do que a sua. De verdade, assim. Sério, eu preciso te dizer isso. Não, eu preciso te dizer isso, porque você tem uma clareza, uma didática, e um, sei lá, um conteúdo de vocabulário que faz tudo parecer tão simples, mas também tão organizado, que é, por si só, calmante para a gente que te ouve falar. Educativo. É, é assim, que bom que você não tem mais o mutismo seletivo. Ganhamos todos nós. Ganhamos, a humanidade ganhou, assim. Ai, que lindo. E aproveitando essa didática... Para quem era dissociada com as emoções, agora eu sou super dissociada, só na toa. Aproveitando essa fala da Mari, e aproveitando a sua super didática, então explica para a gente, e eu também queria te ouvir um pouco mais sobre isso, como neurologista, o que seria, então, essa perspectiva neuropsicofísica da abordagem do trauma? Certo. Então, eu vou falar sobre isso antes, eu vou fazer um comentário, se você me permite. Claro. Sobre o que a Mari falou, eu, certa feita, nesse meio das viagens e tudo isso, eu ouvi de um monge budista que a gente trabalha com aquilo que a gente mais precisa aprender. Exato. Então, eu acho que realmente, talvez ninguém precise tanto olhar para os próprios traumas das pessoas que eu atendo, ou com as quais eu converso, do que eu. Então, por isso, preciso trabalhar com isso. Não, e falando sobre isso, Diana, você sabe que o meu marido é professor de yoga, e às vezes ele fala umas coisas nas aulas dele de yoga, que eu falo, você deveria ter falado isso para você. E eu comecei agora a colocar o microfone do celular, gravando as aulas particulares que eu tenho com ele, para ele poder se ouvir depois. E eu queria dar essa dica para vocês também. Claro, total. Eu tenho certeza que a Cintia fala para os pacientes dela o que ela precisa ouvir. Tenho certeza que a Ana Paula... Enquanto eu estou falando... Eu também, na hora que eu falo, agora que eu já estou mais... Eu já estou mais também com essa sensibilidade, 30 anos de terapia, eu também tenho isso, né? Hoje, quando eu estou falando e dando uma orientação para um paciente, eu falo, nossa... Eu estou falando para mim, né? Eu estou falando para mim, eu também passo por isso. Essa elaboração passa por isso. E tem as epifanias também, né? Fora que tem as epifanias. Você fala um negócio que quando você está ouvindo que você está falando, você fala, nossa, essa ideia é ótima mesmo. E tem também, eu acho que é... Eu acho que a gente vai se assustar com aquela fala. Tem a providência divina, né? Porque às vezes você está vivendo um desafio pessoal e aí aparece diante de você um espelho, que é uma outra pessoa vivendo aquilo na própria vida e ela aparece lá para falar das dores dela, daquilo que você está vivendo e não sabe como lidar, assim. Isso acontece... Só que aí você tem que ir como terapeuta. Isso nunca acontece em terapia, né, Cintia? Isso quase não acontece, né? Isso é só para outras pessoas. Nós aqui, né, nesse grupo, quando está em uma mentoria, em uma consulta, isso não acontece. Mas eu queria aproveitar o gancho da Ana e colocar aqui mais algumas perguntas, né, para a gente ver se isso entra junto com a explicação da neuropsicofísica, do trauma. Eu acho que muita gente não sabe o que é trauma, não sabe o que é dissociação, não sabe o que é TEPT, né, o que é o transtorno do estresse pós-traumático. Pós-traumático. E muito menos quando ele aparece no quadro complexo, né, que você está trazendo. Então, talvez, deixar para quem está nos ouvindo, já prestem atenção, porque isso é para além do vocabulário, tudo aquilo que pode ajudar as pessoas a se identificarem com aquilo que te ajudou, me ajuda, né, e eu acho que pode ajudar muita gente também. Certo, então vamos lá. À medida que respondo a pergunta da Ana sobre essa abordagem que eu trabalho de trauma, vou tentar colocar palavras nessas, nesses termos também, colocar legendas para esses termos que fui falando. Essa visão, que é conhecida no mundo como trauma-informed approach, né, então abordagem informada sobre trauma, é uma visão multidisciplinar, então ela não é uma abordagem exclusivamente dentro da psicologia, é uma abordagem que recebe influência principalmente das neurociências, da neurobiologia interpessoal e da psicologia, então as três grandes áreas de âncora que dão sustentação ao conteúdo desse entendimento de trauma, que é uma visão que realmente vem crescendo muito no mundo, né, vocês abriram falando, a gente está falando muito sobre trauma, e eu acho que no Brasil a gente ainda nem está falando tanto quanto você está falando fora, a gente está começando a falar muito, acho que vai aumentar ainda muito. E a visão, ela recebe então influência dessas áreas, agrega conhecimentos clássicos sobre trauma, mas tem um entendimento que o trauma é um fenômeno físico antes de ser psicológico, porque ele é um fenômeno que acontece principalmente no sistema nervoso, e aí tem a Ana aqui que vai poder explicar melhor o sistema nervoso que eu, não vou me aventurar na frente do sistema nervoso. Você está maluca que eu vou, de jeito nenhum. Mas a ideia é, e aí já colocando um pouco de legenda para o que é trauma, a ideia é que quando o trauma, ele é uma experiência que faz parte da vida, por isso a gente fala tanto de trauma, nem tudo é trauma, mas o trauma faz parte da existência, não se resume às situações extraordinárias, que muitas vezes quando nós pensamos em trauma, nós pensamos naquelas situações mais dramáticas e extraordinárias, como um grande acidente, uma doença grave, um luto, uma violência, que são situações potencialmente traumáticas. Porém, o trauma, ele está mais presente no nosso cotidiano do que isso, porque basta que nós estejamos diante de uma situação que provoca alguma ativação no nosso sistema nervoso, ou seja, nos coloca em algum estado de alerta, envolvendo principalmente a emoção do medo, e que não há uma perspectiva de saída inicial, ou seja, eu não tenho recursos iniciais para lidar com aquele desafio, com aquela situação estressora, por isso o trauma tem a ver com o estresse, porque fisiologicamente é o mesmo mecanismo do estresse que se ativa para responder a uma situação que é percebida como ameaçadora, como estressora, como desafiadora. Ela não precisa ser de fato uma ameaça, basta que ela seja percebida como, e que me cause emoções como vergonha, medo, culpa, e que eu sinta que eu não tenho recursos para lidar com aquilo, o que causa uma coisa muito importante no trauma, que é a sensação de desamparo. Então, trauma tem a ver com passar por uma situação desafiadora, onde há uma ativação do nosso sistema nervoso, uma carga emocional é recebida pelo corpo, e causa uma sensação de isolamento ou desamparo. Isso pode acontecer com situações muito simples do dia a dia, ruptura de um relacionamento, a vivência de uma experiência que causou vergonha lá na escola, por exemplo, problemas financeiros, adoecimentos nossos ou dos nossos, enfim, situações que acontecem, que são cotidianas nas nossas vidas, podem ter esses elementos. O elemento tempo é muito importante em trauma, então o trauma sempre vai ter alguma correlação com o tempo, ou é algo que acontece rápido demais, ou é algo que acontece por tempo prolongado demais, ou é algo que acontece cedo demais, quando nós somos ainda muito crianças e o nosso corpo, o nosso sistema nervoso ainda não está preparado para responder aquele desafio e essa carga de estresse inunda esse corpo. E aí, por que os autores vão dizer que é um evento físico? Porque diante da situação estressora, antes que chegue a informação na razão, na cognição, o seu corpo já está reagindo, não é isso, Ana? A amígdala já disparou um cado de coisa lá, a amígdala cerebral já disparou um cado de coisa, já nos colocou nas nossas defesas de sobrevivência. E aí a mente em milésimos de segundos vai acompanhar e vai criar narrativas para aquilo que a gente está experimentando enquanto desafio, enquanto situação estressora, enquanto situação ameaçadora. E aí tudo o que eu vivi antes vai influenciar na narrativa que a minha mente vai criar para aquela situação. então diante de uma situação traumática, o que vai acontecer dentro de mim vai ser muito específico, porque vai combinar essa reação neurobiológica com a minha vivência anterior, com a minha experiência de vida, com o que eu acredito, com as minhas crenças, com o contexto em que nasci, cresci, e por isso, o mesmo evento, vivido ao mesmo tempo, por duas pessoas diferentes, pode ser traumatizante para uma pessoa e não ser traumatizante para a outra. Então, todos vivemos traumas, nem todos os traumas nos traumatizam, que é quando os sintomas duram no tempo. Então, eu vivi um trauma, o meu corpo carrega uma emoção, ele se prepara para reagir àquele desafio, então eu tenho reações físicas para isso, inclusive, batimento cardíaco que acelera, pupila que dilata, a respiração que se altera para ajudar a oxigenar o corpo, mandar nutrientes para os músculos longos do corpo se eu precisar lutar ou fugir, literalmente, e então tem um corpo que se prepara para responder ao desafio, estou diante de uma experiência traumática. Somado a isso, eu tenho sensação de que não tenho recursos, não tenho saída para aquela situação, a sensação de inescapabilidade, no trauma, ela aumenta o potencial de traumatização muito, e eu tenho a sensação de desamparo, isso vai aumentar também o potencial de, ao lidar com aquela situação, eu posso organizar sinais e sintomas no futuro. Passou o desafio, se o meu corpo consegue descarregar toda essa carga e a minha mente me conta uma história sobre aquilo que vivi, que não alimenta essa situação, eu tenho, eu vivi um trauma que não necessariamente vai me deixar traumatizada. Acontece que eu posso carregar e não descarregar adequadamente. E aí, eu começo a ter reações, sinais, comportamentos, a partir daquela experiência traumática, ou seja, a experiência mudou as lentes que eu olho para o mundo. A partir dali, eu passo a olhar para o mundo pelas lentes do medo e do perigo. As minhas escolhas passam a ser condicionadas pelo medo e pelo perigo. Vou perdendo a autenticidade. Então, isso pode dar milhões de padrões de comportamento diferentes, como eu dei o exemplo da minha timidez, que era uma suposta timidez, mas na verdade era uma resposta traumática ao medo da exposição, que fazia com que se eu estivesse diante de um público na faculdade, mesmo até o início da faculdade era assim, falar em público era extremamente ameaçador. Eu entrava em estado traumático imediatamente, suava frio, dava branco, ou seja, era o meu corpo reagindo ao estresse. Aquela situação que não tinha uma ameaça objetiva era extremamente ameaçadora para mim. Era uma ameaça simbólica, ao medo da inadequação, ao medo do não ser suficiente, ao medo do desamparo em última instância. Então, quando isso vai cronificando, não se resolve com o tempo, nós temos um trauma que virou traumatização. Então, eu tive uma professora, a Cecília Laureano, que ela disse uma coisa que eu acho lindo, que a traumatização é quando o tempo não cura ferida. Então, eu tenho uma ferida que é interna, que é emocional. e que o tempo não foi capaz de curar e continua direcionando a minha vida, as minhas escolhas, como eu me comporto, vai me distanciando da minha autenticidade. Então, isso é o trauma, essa é a abordagem do cuidado do cuidado. Nesse aspecto, ele é tão revolucionário a gente falar sobre essa cura dessa outra maneira ou com esse olhar mais abrangente, porque todas nós, todos nós, ouvimos em muitas instâncias da nossa vida, em muitos momentos, calma que o tempo cura. Não, deixa passar o tempo, o tempo resolve. E para quem sofreu experiências traumáticas que se tornaram traumatizantes, o tempo, muitas vezes, pode piorar as coisas. Pode ser um reforçador, né? Pode. Porque, de alguma maneira, a pessoa atrai para a vida dela as situações que retraumatizam, né? Pode, porque um sistema traumatizado, um corpo, mente e espírito traumatizado, porque a gente vai pensar nessas múltiplas dimensões do corpo, da mente e do espírito, que na verdade são manifestações distintas de um mesmo fenômeno, não se dissociam exatamente. Então, quando entra a traumatização, você vai ter um organismo mais vulnerável, então, uma vez traumatizado, isso tem uns estudos muito interessantes de trauma transgeracional que vão nos ajudar a entender isso, inclusive bebês, filhas de pais com diagnóstico de transtorno do estresse pós-traumático, aí colocando uma legenda para o transtorno do estresse pós-traumático que Cíntia sinalizou, que é o diagnóstico principal em trauma, digamos assim, a proposta diagnóstica é quando uma série de sintomas muito específicos são organizados a partir de um evento traumático em geral episódico marcante, então, é um tipo de trauma que, em geral, as pessoas sabem que viveram um trauma e a vida se organiza em antes e depois daquele trauma, há uma mudança que vai alterar padrão de sono, padrão emocional, a forma como essa pessoa se relaciona muitas vezes, aumento da ansiedade basal, vai ter uma série de organizações de sinais, comportamentos e sintomas que fecham um diagnóstico que é o transtorno do estresse pós-traumático, porém, há muito mais em trauma do que transtorno do estresse pós-traumático, e isso é só uma das propostas diagnósticas. E aí, quando nós pensamos em filhos de pais com diagnóstico de TEPT, vê-se que há uma vulnerabilidade maior à traumatização. alguns bebês, inclusive, nascem com índices baixos de cortisol, que é muito comum em TEPT, a gente pensaria no contrário, mas no TEPT o cortisol está mais baixo que o saudável. Então, isso vai fazendo com que a não resolução do trauma vá fixando mais dor, porque eu vou perdendo recursos para lidar com os desafios que a vida me apresenta. E eu costumo dizer que o trauma conta mentiras para nós sobre quem nós somos. Então, quanto mais a gente vai vivendo e reforçando essas mentiras que o trauma conta para nós, isso também vai criando caminhos muito marcados neurais, que vão se ativar de novo diante de situações semelhantes e vão fixando cada vez mais dor. Então, o trauma, ele realmente, quando não é resolvido, o tempo resolve, sim, alguma coisa. alguma coisa o tempo resolve, muita coisa, talvez, o tempo resolve. Mas o tempo não resolve tudo e a traumatização é quando o tempo não resolve, quanto mais tempo passa, mais essas dores vão se misturando com quem nós somos e mais a pessoa vai confundindo-se com as suas respostas traumáticas. Ela vai começando a assumir coisas que são respostas traumáticas como se fossem características da sua personalidade. Isso é o mais comum de ver no consultório. A gente pode chamar isso de modo de sobrevivência, porque as pessoas falam muito também sobre eu sou assim e, na verdade, não entendem o eu estou assim. Porque, já pegando um gancho da sua explicação maravilhosa, aliás, sobre tudo que você está trazendo, mas pessoas que viveram o TEPT ou que têm uma característica de trauma e têm filhos, elas criam um ambiente que vai produzir necessariamente os mesmos comportamentos de esquiva e uma série de outros, de congelamento, de apatia e um monte de outros comportamentos que acabam, então, reforçando aquele modelo de se relacionar consigo mesmo, com as próprias percepções, com o mundo e você vai gerando naquele ambiente um ciclo que não se quebra desses traumas. Então, eu queria poder ouvir um pouco sobre isso, eu queria saber como é que você vê essa questão do modo de sobrevivência, como é que as pessoas identificam se elas estão em modo de sobrevivência, porque isso pode ser um sinalizador de trauma que eu acho que eu não tenho, ah, mas isso aconteceu, eu só tinha cinco anos de idade, nossa, mas eu nem me lembro, né, até uma tentativa de desqualificar o evento quando você se lembra dele. Sim, perfeito, quando a gente entra nas nossas respostas de sobrevivência, né, que diante de situações ameaçadoras, nosso corpo vai nos direcionar para isso, é um ganho na evolução que nós tivemos, né, por isso eu digo tanto, o trauma faz parte da vida de tal forma, ele é tão ordinário da vida que a a natureza nos proveu com um mecanismo para lidar com ele, né, nós viemos com um mecanismo de fábrica para lidar com trauma que é a ativação justamente das nossas defesas de sobrevivência. Entrar nelas e sair é o esperado, não tem problema nenhum, o problema é entrar e não sair delas que a gente entra exatamente na sua descrição que é irretocável, Cintia, assim, você entra num modo de sobrevivência, então você agora enxerga o mundo pelas lentes do perigo, você vai se sintonizar mais, inclusive, com as pistas de perigo no ambiente, nos relacionamentos, isso pode causar uma dissintonia na sua percepção de segurança e perigo, eu posso, inclusive, ver segurança onde não existe e ver perigo onde não existe, isso me faz por exemplo, ficar num relacionamento que é nocivo ou não sustentar um relacionamento saudável. Já falamos bastante sobre isso aqui, diante de provas de amor ou de alegria, as pessoas enxergam uma grande ameaça e não conseguem lidar com isso, só as pessoas lá fora, nós aqui, né? A gente não. Exatamente, exatamente, a percepção de ameaça e perigo, ela é como se ficasse descalibrada, e vai causando confusões na forma de ler a si própria e ler o mundo. E aí, nesse modo de sobrevivência, tem muitas coisas acontecendo, por quê? O sistema de estresse está permanentemente acionado, e aí eu vou pedir que Cíntia me corrija, Ana, na verdade, me corrija se eu estiver errada, mas o nosso sistema de estresse, ele não foi feito para ficar ativado o tempo todo. Ah, não, 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 de jeito nenhum. Ele precisa ser ativado, desativado. Olha, para alguém te corrigir aqui hoje, vai precisar de muito. Vai, vai, vai. A gente pode até tentar falar de jeitos diferentes, mas também não precisa, né? Acho que não é. Mas basicamente, eu acho que essa história, é muito importante a gente entender que esse sistema, ele precisa ser ligado e desligado como um interruptorzinho de luz, né? E acho que eu queria até trazer para essa discussão, porque a gente está falando aqui, imaginando que a gente está lidando com traumas individuais, mas vamos falar real aqui, porque a gente sabe hoje que 90% das doenças do mundo tem a ver com estresse. E as maiores cargas de estresse, se a gente for pensar no trabalho, né? As maiores fatores de estresse no trabalho são pressão, que é aquela sensação de que você tem que chegar a metas e resultados cada vez mais altos, mais inalcançáveis, sobrecarga, que é aquela sensação de que você tem muito mais coisa para fazer do que você dá conta, e hiperconectividade, que é aquela sensação de que você não pode desconectar de jeito nenhum. Bom, quem não está sofrendo tudo isso, que levante a mão. Acho que ninguém vai levantar. Então, o mundo está no modo sobrevivência. E eu queria te ouvir falar sobre isso. O que a gente faz diante de um mundo em modo de sobrevivência? Com tantas ameaças reais, né? Só pegando o gancho da pergunta da Mari, que é incrível, e é o que eu ia perguntar para ela também, né? Porque o burnout hoje, claro que é, Ediane. Eu trabalho com burnout, Ediane, e o burnout, ele tem sido estudado muito na perspectiva do trauma, né? Estudado. E tem sido muito estudado o TEPT pós-burnout, né? Ou tudo se misturando ali, porque... Isso. E eu já te ouvi falar um pouquinho disso, eu queria que você falasse disso para a gente. Não, até porque a descrição que ela fez do trauma, né? Como um sistema de alerta que está sob medo o tempo inteiro, que você não pode fugir, não tem recurso para lidar, é o próprio burnout, né? Exato. Burnout é trauma. Burnout é trauma. Burnout é trauma. Eu vou tentar pegar as três perguntas que eu ainda não respondi. A primeira, da transgeneracionalidade do trauma. Ela vai sair traumatizada na entrevista. Não, está ótimo. Eu adoro esse papo. Isso é só quando a gente gosta muito, tá? Mas como eu não respondi para contemplar a transgeneracionalidade do trauma da Ana, que eu não respondi ainda, e é a coletividade e o burnout como trauma. Então, vou tentar fazer. Eu tenho alguns traços de TDAH. Se eu me perder, vocês me rezam. Observáveis. Então, assim, do ponto de vista da transgeneracionalidade do trauma, vários estudos hoje caminham nesse sentido. Alguns autores mais enfáticos e mais velhos do que eu, com mais segurança para afirmar algumas coisas do que eu, como o próprio Gabor Maté, afirma, todo trauma é transgeneracional. Eu ainda sou um pouco mais cautelosa nessa afirmação e digo, o trauma tem no seu padrão um caráter transgeneracional com muita frequência. Por quê? Realmente, e aí eu já pego a coletividade. Nós caminhamos até aqui criando uma sociedade que é uma fábrica de produção de traumas. E esses traumas vão sendo transmitidos transgeneracionalmente de várias formas. São transmitidos pelas defesas de sobrevivência, que foi o que bem Ana descreveu, esses padrões que vão sendo criados. E você vai criando pessoas dentro desses padrões de defesas de sobrevivência. Vão sendo transmitidos através da epigenética, vão sendo transmitidos através da forma como as famílias se organizam, através da baixa nutrição, já que trauma tem a ver também, também gera inflamação no corpo. Então, esses padrões inflamatórios também vão sendo transmitidos. E vão sendo transmitidos através das vivências coletivas. Que aí eu pego um pouquinho já da pergunta da Mari. Quando eu falo hoje sobre saúde mental, até explodindo o tema trauma para a saúde mental, eu não consigo pensar a saúde mental como uma questão individual. E preocupa muito. Eu sou psicóloga há 22 anos. Talvez eu nunca nesses 22 anos tenha escutado tanto falar sobre saúde mental quanto nos últimos anos. E o motivo disso não é bom. É porque a gente vive um colapso da saúde mental. e dentro de falar muito, e é importante que se fale muito porque a gente aumenta a consciência coletiva, só que dentro dessa fala sobre saúde mental me preocupa um pouco uma corrente culpabilizante da saúde mental. Que trata a saúde mental como se fosse uma sequência de diagnósticos e aí você vai fazer sua terapia, tome seu remédio e não me perturbe. Não perturbe a ordem social. Resolva o seu problema. O defeito de fábrica que você veio. O seu mimimi você deve conseguir. E isso pra mim é muito preocupante. Muito preocupante. Eu adorei isso. Adorei isso. É um post dela. É muito preocupante. Porque nós estamos em uma sociedade que está produzindo esses diagnósticos. Quando eu penso em saúde mental eu não consigo pensar as propostas diagnósticas em saúde mental sem pensar que elas são tipologias do sofrimento humano. São categorias do sofrimento humano. E que isso tem a ver com a forma como nós estamos nos organizando enquanto sociedade enquanto relações pensando trabalho pensando produtividade e aí a gente entra na história do burnout. O burnout quando a gente pega todas as etapas do burnout você vai ver o desenho perfeito de um processo de traumatização porque é uma síndrome de estresse. Então num primeiro momento tem um aumento de desempenho que é quando você está diante da situação desafiadora seu corpo adrenalizou você vai ganhar superpoderes para lidar com aqueles desafios. O trauma ele vai ativar os nossos superpoderes como diz uma outra professora minha que gosta muito de Ana Neto que é para lidar com a situação desafiadora. É o que vai carregar o seu corpo para às vezes você trabalhar mais horas para entregar um projeto. Ou ficar acordada noites e noites para cuidar de uma pessoa que você ama. Ou é o que faz uma mãe levantar um carro para tirar um filho de baixo. Então é um corpo que se encheu de carga estressora para lidar com um desafio que está ali à frente. No trabalho esse estresse vai gerar aumento de desempenho num primeiro momento. Só que num segundo momento essa primeira resposta ao estresse esse alarme de primeira resposta ao estresse ele não é suficiente para manter a resposta ao estresse por muito tempo. Aí o corpo precisa recrutar o sistema neuroendócrino com o cortisol para sustentar a resposta ao estresse. E aí você tem um momento em que começam a aparecer os primeiros sinais do burnout. Você começa a se isolar começa a ficar muito crítico em relação ao trabalho das outras pessoas da produtividade das outras pessoas começa a ter um pequeno aumento da ansiedade basal você está na sustentação da carga de estresse. Continuou o estresse vai entrar na exaustão que é onde abre a janela para organização de sintomas. E aí fica mais claro porque aí você começa a ter pesadelos aí você está mais perto do colapso a síndrome fica mais clara e aí fica mais claro que é um processo de traumatização. Então o burnout é uma síndrome de estresse o burnout é trauma e tem a ver com a forma como nós nos organizamos e não com uma pessoa só. Quando você tem índices alarmantes como os que nós temos não dá para pensar a condição como uma condição individual nós estamos diante de um fenômeno social e isso tem a ver com todos os itens que Mari falou e eu acho que eu vou acrescentar mais alguns que são as experiências coletivas. Então os traumas coletivos eles vão passar pelas condições de dignidade de vida condições socioeconômicas mesmo vão ser muito geradoras de experiências traumáticas. um dos braços do meu estudo é o trauma racial o estresse racial e o quanto que isso vai fazendo as pessoas sustentarem níveis de estresse e inflamação que fazem com que elas parem de perceber que estão vivendo no piloto automático e aí eu trago uma legenda para a dissociação que falei lá no começo que é uma espécie de desconexão das nossas funções psicológicas. Então vamos pensar que as nossas funções psicológicas elas precisam trabalhar como uma engrenagem a atenção precisa trabalhar conversando com a memória que precisa conversar com os afetos que precisa conversar com a consciência de eu que precisa conversar com a minha sensação física a minha senso percepção todas as funções psicológicas que nós temos elas precisam conversar se a minha atenção se dissocia da minha memória agora eu vou ter um branco não vou saber o que falar para vocês. Então numa experiência nós vivemos dissociações cotidianas na vida eu posso eu estou aqui com foco de atenção na nossa conversa se alguém me chamar lá fora talvez eu não escute a minha audição está dissociada da minha atenção porque eu estou com foco aqui então existe uma dissociação que é natural normal que nos ajuda a direcionar na vida a atenção nas experiências traumáticas essa experiência de dissociação ela acontece muitas vezes para proteger o corpo a mente e o sistema emocional de uma dor que é muito grande para ser sentida naquele momento e às vezes na traumatização isso se mantém isso não volta depois e eu começo a ter dificuldade de perceber as minhas emoções as minhas sensações eu posso desenvolver uma anestesia emocional e aí eu estou falando dos sintomas lá do modo de sobrevivência acho que contemplei mais ou menos todo eu queria eu queria trazer um exemplo que eu acho que ajuda talvez a ilustrar essa questão da dissociação ela nem sempre é tão clara quando ela está acontecendo normalmente não é então acho que tem dois aspectos aqui que eu queria explodir aqui as pílulas o primeiro é que eu acho que a gente vive um momento de dissociação social por causa das redes antissociais do nosso telefone que a gente se ocupa e dá essa ideia de que a gente é multitask que a gente tem que dar conta de várias coisas ao mesmo tempo isso já nos dissocia ali para você atender a uma demanda atual de fazer um monte de coisas ao mesmo tempo você tem que estar dissociada então acho que a gente vai treinando a mente a viver um processo dissociativo e incoerente com a própria natureza ou destreinando a mente nesse caso que vem pronta para isso é um divórcio corpo-mente que na verdade eu acho que ele é histórico ele foi acontecendo ao longo da história e quando a gente chega lá em penso logo existo de Descartes e também no positivismo é o auge desse privilégio da mente em detrimento do que é do corpo e a emoção é do corpo e falando aí a gente acabou de falar também com a Janaína Portela e isso tem tudo a ver com a soberania branca greco-romana em detrimento das filosofias africanas que tem como princípio sinto logo existo de todos os povos mais ancestrais na verdade os povos originários a sabedoria ancestral africana as tradições milenares ocidentais todas elas o autoconhecimento ele vai passar por uma integração corpo-mente e espírito e tem uma outra coisa dentro da dissociação que eu acho interessante trazer aqui eu vivi uma fase da minha vida em que eu tive embora eu seja uma pessoa responsável que goste de dar conta das coisas e dos compromissos eu vivi uma fase de atrasos crônicos mas assim crônicos mesmo podiam mudar o meu horário eu trabalhava em uma instituição eu começava às sete da manhã até aquele momento daquele desafio profissional eu chegava dez para sete quinze para sete tomava café com calma no local a partir de determinado fato eu passei a me atrasar quarenta minutos quarenta e cinco minutos bom então vamos mudar o seu horário para mais tarde mais quarenta e cinco minutos vamos mudar duas horas depois aí você chega duas horas depois mesma coisa eu não conseguia e aí é muito recente né a percepção que eu tive estudando começando a estudar flertar aí com os estudos sobre trauma de que esse atraso ele é na verdade o trauma se manifestando qual trauma um trauma de desenvolvimento um trauma que eu fui entender a consequência dele porque eu acho que a minha expectativa é explicar para quem está acompanhando a gente que a gente às vezes fica tentando associar a consequência do trauma a um fato correlato ao que a gente viveu então se eu tive um assalto eu vou ter medo só de andar em ruas vazias né não existem outras sensações que vão acompanhar né então a esquiva né o comportamento de evitação do que seria uma grande conquista era um projeto que eu tenho muito para alcançar né diante da possibilidade de sucesso de conquista de aprendizagem de realização o meu corpo dissociou e eu não dei conta de cumprir com aquele compromisso sofri muito acabei dando conta mas sofri muito e acabei me prejudicando muito não tinha se eu tivesse tido notícia de que isso estava acontecendo talvez eu tivesse conseguido cuidar de uma outra forma e antes e uma outra coisa interessante que o corpo ensina nessa hora é eu não tenho energia para lidar com esse desafio então não é só que eu fico com sono ou me desorganizo completamente todos os dias para sair de casa e estar lá no horário não o meu corpo começa a adoecer de forma que eu não consigo mesmo que organizando e planejando fazer com que aquilo aconteça e às vezes são sintomas ordinários como você disse e que a gente vai medicalizando e se impede de ir na causa raiz e de tratar e acolher a dificuldade sem o julgamento e trazer à tona a potência que está escondida por trás do trauma então eu queria trazer isso e te ouvir um pouco sobre esses deslizes que parecem dissociados da experiência traumática mas que na verdade são o flashback em forma de comportamentos não conscientes sim, sim é uma ativação da resposta de sobrevivência que você acabou de escrever você acabou durante a sua fala me respondendo uma coisa que eu ia te pedir permissão para perguntar que é como é que você se sentia nesses momentos nesses momentos em que você tentava se organizar para chegar na hora e não chegava o que você sentia nesse momento e aí você falou da falta de energia esse é o ponto o corpo quando ele entra nesse estado de que algo parece ameaçador ele vai encontrar recursos que muitas vezes não são claros para nós para nos proteger e aí muito do que se chama hoje em dia de auto sabotagem que é uma palavra que eu não gosto aliás calma calma que a gente vai botar um post seu sobre isso aqui que é porque não existe auto sabotagem é porque a gente tem que botar um post pelo menos então estamos conectados é verdade quero que a gente tenha separado o conceito de auto sabotagem além de incluir um erro teórico ele é muito cruel porque imagina se eu acredito que tem uma parte minha consciente ou não que quer me provocar dano que é o que significa a palavra sabotagem eu não posso sentir segurança nem dentro da minha própria pele como é que eu vou para o mundo encarar os desafios que a vida me apresenta parou tá mas depois a gente coloca na edição mas a gente vai botar além disso ignora algo muito importante que a ciência já afirma com muita ênfase que é o meu cérebro meu corpo a minha mente trabalham em primeira instância para garantir a minha sobrevivência não é da natureza humana provocar dano contra si mesmo isso é um humano alterado pela dor só que ele não está tentando se causar prejuízo está tentando se proteger em algum momento esses comportamentos que são lidos como autossabotagem pode ir de padrões de relacionamento comportamentos disfuncionais como procrastinação indecisão severas até comportamentos autoagressivos se associaram a uma defesa de sobrevivência foi um sistema em estado de medo que acionou isso para a autodefesa e é como se o corpo não tivesse voltado para a segurança e agora você pensa age ou sente a partir de um medo condicionado que pode bater em medos muito primários nossos como medo da sobrevivência medo de perder vínculo medo de não pertencer medo do desamparo se eu acredito que uma parte minha joga contra mim acho que esse é o começo né não há saída se eu entendo que existe uma parte em mim que está agindo a partir do medo tentando me proteger eu posso ter mais compaixão comigo percebe e aí eu posso buscar segurança eu posso buscar trabalhar nas minhas respostas traumáticas eu posso questionar as mentiras que o trauma ou a sociedade contam pra mim a meu próprio respeito eu posso buscar mudar os meus hábitos de vida pra desinflamar o meu corpo e ele sustentar melhor as minhas emoções eu posso investir em autoconhecimento eu posso rever as minhas relações eu posso aos pouquinhos ir me reaproximando de novo da minha fisiologia de segurança quando nós estamos em segurança nós somos naturalmente impulsionados pra exploração pra criação pra buscar conexões verdadeiras nós nos lembramos quem nós somos de verdade por trás da dor e por trás da dor tem muita potência maravilhosa eu continuo concordando com essa moça ainda estou concordando eu acho que tem muito a ver com a fala da Cíntia com o exemplo que ela deu nesse momento que ela estava vivendo da carreira porque é um lugar que nós começamos além de ter um sistema corpo-mente que está reagindo ao medo e ao perigo ou seja tentando proteger de alguma forma e às vezes a forma que o corpo vai encontrar de nos proteger de algo que parece ameaçador vai ser desvitalizar então aí você fala da falta de energia a gente vai entrando nessas respostas mais dissociativas mais próximas do congelamento de não conseguir agir de não conseguir ter movimento naquela situação então o congelamento não é só um freezing que me deixa paralisada diante de uma situação extrema como um acidente ou um assalto momento em que eu não consigo me mover numa relação de trabalho numa relação pessoal que está sendo nociva pra mim eu estou em resposta de congelamento também só que acho que o mais grave disso é a leitura social que é feita disso e que nos faz ler também equivocadamente então faz faz com que nós acrescentemos a uma experiência que já é de estresse e de dor o julgamento e aí eu eu me julgo como uma pessoa inadequada ineficiente que não dou conta tudo isso com base naquilo que a nossa sociedade de hiperprodutividade com conceitos bem estranhos sobre a conta tem propagado e aí eu tiro a grande a grande ferramenta que nós temos pra ajudar o nosso corpo a voltar pra segurança que é o processamento do trauma que é autocompaixão porque se eu estou me julgando eu não consigo acolher essa parte que não está me sabotando essa parte que está com medo só está tentando se proteger está tentando se proteger e que precisa que algo seja feito para que ela fique mais segura ela precisa de acolhimento e esse acolhimento começa muito com a autocompaixão então acho que uma das grandes questões da dissociação e o seu exemplo é muito importante é que primeiro é entender que a gente tem o direito de dissociar é uma estratégia de sobrevivência até que seja seguro encarar e visitar essa dor e essa parte em nós que se dissocia ou que se fixou em uma resposta de sobrevivência é uma parte em nós que está assustada que precisa de acolhimento e não de julgamento eu quero voltar um pouquinho para a história da coletividade desse fenômeno social que a gente está vivendo que a gente trata como um adoecimento mental de responsabilidade única e exclusiva do indivíduo queria te ouvir um pouco falar sobre as minorias menos favorecidas e que foram expostas constantemente ao longo da história a experiências que podem ter sido traumatizantes essas minorias e muitas vezes elas têm se tornado cada vez mais raivosas um discurso muito que usa a raiva e eu queria entender o papel da raiva na cura do trauma até para a gente poder entender um pouco dessa polarização toda que a gente está vivendo existe um papel fundamental da raiva no trauma? Existe um papel só que essa emoção essa energia dessa emoção ela precisa ser canalizada porque o que acontece toda a emoção ela chega como uma informação para preparar o nosso corpo para reagir a algo que estamos vivendo fora de nós ou dentro de nós então pode ser a emoção ela pode vir como reação a uma memória a um pensamento ou como reação a algo que está acontecendo nesse momento da minha vida então toda emoção ela carrega uma informação muito importante que é a informação do que estamos vivendo a raiva é uma emoção frequentemente associada a violação de limites pessoais a injustiças a reação a autoproteção e autopreservação então é uma energia que nos carrega para que a gente possa se proteger nas situações desafiadoras e possa também colocar os nossos limites dizer os nossos não dizer os nossos sims porém raiva não se equipara à violência a violência é uma distorção de uma raiva que não teve canal saudável para se manifestar a raiva na verdade é essa carga sabe quando Cíntia falou eu não tinha energia para ir meu corpo não tinha condições é uma outra é uma outra emoção que está presente aí é uma emoção que faz uma descarga está levando para a dissociação então os estados de congelamento os estados dissociativos das nossas defeitos de sobrevivência eles vão nos colocar numa energia muito mais introspectiva muito mais parecida com a tristeza que a tristeza é a emoção para a gente fazer introspecção processar os nossos lutos as nossas perdas a raiva ela carrega para uma ação externa que pode ser simplesmente dizer não, não quero não, não estou gostando daqui não ultrapassa não serei mais violado quando a gente pensa agora vamos fazer uma ponte disso com os traumas históricos então quando nós pensamos nos traumas históricos que são aqueles traumas que grupos inteiros de pessoas sofreram violências que foram sendo propagadas de geração para geração e que ainda não foram assimiladas pela consciência coletiva e aí eu estou falando de uma série de violências onde vai entrar o racismo a homofobia o próprio machismo e todas essas opressões coletivas você tem um grupo inteiro que vai vivendo geração após geração recebendo as respostas traumáticas de seus ancestrais e continua num sistema de opressão isso vai levar durante muito tempo para essa dissociação ou para fixação de uma resposta de dor que é irritabilidade que é ir para o mundo em modo de guerra eu vivi muito tempo no modo de guerra hoje quando as pessoas falam para mim nossa eu gosto da forma amorosa doce que você coloca as coisas isso para mim ainda tem um estranhamento na escuta porque a vida inteira eu estive preparada para a briga e isso tem muito a ver com trauma racial com estresse racial com como eu fui criada eu fui criada por uma família de classe média o que já é um grande privilégio no nosso país para um mundo que não ia ser gentil comigo e aí isso vai nos levando a fixar modos de operação quando essa fixação acontece nas nossas respostas ativas de lutar por exemplo a raiva vai ser uma emoção muito presente só que ela é importante para sair do congelamento por exemplo para a Cíntia sair lá do momento em que ela estava mais desvitalizada muitas vezes é uma energia com carga de raiva que vai ser necessária porque é energia que faz com que nós nos posicionemos diante das injustiças só que se isso não for canalizado isso vai se transformar em violência e aí é o problema do que a gente vive hoje e como é que você mudou desse modo bélico para o modo amoroso qual foi a chave eu acho que teve uma chave extremamente importante que se chamam relacionamentos eu tive talvez uma sorte eu não sei que nome dá para o que eu vivi mas eu fui encontrando pessoas na minha vida desde professores mestres terapeutas amigos os amores que me convidaram para engajar nos relacionamentos de uma forma mais saudável e eu fui e o meu sistema nervoso em estado de alerta constante que vivia ele foi aprendendo a enxergar segurança nas relações e aprendendo a diferenciar as relações que não são tão seguras assim então hoje se eu precisar combater se eu precisar reagir a uma situação eu vou reagir porque eu sei fazer isso mas eu consigo me despir das armas nas relações que são seguras para mim e consigo ofertar algo que ficou encoberto pela dor durante muito tempo que é a minha afetividade e a minha doçura e eu acho que o que aconteceu historicamente com alguns povos faz com que isso tenha sido transgeracionalmente encoberto no musical da Alcione da Marrom tem uma fase que para mim resume assim os artistas sempre chegam antes compilando compêndios de psicologia e de ciência às vezes em uma frase em um verso em uma música e a Alcione tem uma frase no musical dela que eles estavam querendo que ela produzisse outro tipo de música mais forte e tudo ninguém ia consumir mais música samba, canção e tal e ela diz o romantismo foi negado às pessoas negras por isso serei romântica até morrer e eu acho que hoje essa é a minha causa serei afetiva até morrer porque é uma forma de resistência mas eu tive acessos que a maioria das pessoas talvez não vá ter então eu preciso reconhecer isso eu tive acesso a inúmeros tipos de terapias eu tive acesso como eu disse a esses relacionamentos que me convidaram a engajar nas relações de forma diferente a voltar a sentir confiança nos relacionamentos eu tive oportunidade de leitura de estudo eu tive oportunidade de pedir demissão e descobri o que estava acontecendo comigo né então essa essa realidade que eu vivi ela não é a realidade da maioria da maior parte da nossa população então por isso eu também não vou ter não dá pra ter um olhar julgador sobre uma reação como que vai que possa ser mais explosiva citando uma outra artista Luciene Nascimento tem um poema que ela fala qualquer pessoa negra que se abre a consciência guarda alguma compaixão por um preto que enlouqueceu a gente passa a respeitar o torpor de quem bebe de quem fuma de quem chora de quem sente demais porque existe uma estrutura que vai te massacrando cotidianamente e que a raiva às vezes é a única conexão com estar vivo que você vai ter porque se você não estiver conectado com a raiva você vai cair no colapso e vai morrer porque vai adoecer a gente tem por exemplo eu estou falando de pessoas negras porque é um recorte que eu estudo em especial mas isso vale para grupos que transgeracionalmente sofrem opressões dentro dos estudos hoje de doenças que são mais prevalentes na população negra que antigamente se via só como uma questão genética e ponto já se estuda a sustentação de estresse desde alguns tipos de câncer até alguns problemas como o mioma que eu falei antes da nossa entrevista começar bem mais prevalente em mulheres negras e quando a gente associa isso com sustentação transgeracional de carga de estresse a gente está vendo o processo de trauma gerando doença que é física e não é só psicológica e mental se a gente for entrar nos índices de saúde mental a gente vai ver a mesma prevalência então a gente tem um processo que ele é muito difícil coletivamente porque é massacrante para uma população e é por isso que eu acho que a gente precisa pensar a saúde pública e saúde de uma forma geral como uma forma como algo coletivo então é urgente a gente trazer a gente estava falando sobre isso aqui num outro episódio é urgente a gente trazer para a discussão sobre adoecimento mental outras áreas as áreas econômicas as áreas públicas as áreas social educacional todas as áreas tem que conversar sobre isso saúde mental é um indicador porque senão é isso senão a gente vai continuar mais polarizado e aí esses grupos que começam a perceber alguma possibilidade de ter voz e eles vão estar nesse modo de sobrevivência o se defender vai ser a única defesa disponível e aí o mundo vai virar uma guerra constante como já está virando que é muito desafiador porque daí todo mundo está no modo de sobrevivência e estamos todos nós vivemos um mundo realmente de traumatizados só que o convite ele tem que ser para uma mudança real das relações não pode ser para essas pessoas que passaram gerações sendo oprimidas que elas sejam simplesmente gentis agora porque isso não vai acontecer não vai o processo tem que ser vocês vão ser respeitados agora é o começo vocês vão ter os seus direitos respeitados vocês vão ser vão ter os seus direitos ressarcidos até que deveria ser não deveria ser nem respeitados porque a gente está falando de uma história de massacre inclusive da história de um povo inteiro que a gente não estuda e deveria estudar as pessoas foram destituídas dos seus passados para eu descobrir a história de potência dos meus ancestrais eu tive que gastar muito dinheiro e ralar muito porque a história que me contam na escola é que eu sou descendente de escravos entende? você vai contando essa história por 16 anos para uma pessoa e para outras pessoas você vai dizer vocês são descendentes de reis, rainhas e você não quer que isso se polarize? a escola tem um papel essencial a nossa história é dissociativa a história da humanidade ela é uma dissociação não tem essa coerência da humanidade compartilhada do respeito que eu acho que o primeiro passo é para que qualquer relação se estabeleça é porque ela foi contada sob um ponto de vista só e aí não tem como um ponto de vista não ser dissociativo um ponto de vista vai ser sempre uma dissociação só que é um ponto de vista violento é isso que a gente precisa entender então quando você vê a violência dos grupos ela é uma violência reativa o que foi o que aconteceu com essas populações foi muito violento a gente tem uma sociedade construída em cima de violências muito grandes então para que essas pessoas possam ter o direito e eu acho que talvez seja a coisa mais perversa do sistema opressivo é destituir as pessoas do direito ao afeto do direito ao amor do direito à amorosidade do direito a sair da defesa de sobrevivência sabe se essas pessoas pudessem escolher eu tenho certeza que elas vão escolher a raiva mas por isso que eu gostei muito da sua da tua explicação barra a sua história né que eu entendo os privilégios todos que você mencionou mas esse convite da gente fazer isso através das relações da confiança nas relações é algo que toca profundamente o meu coração assim eu acredito que a cura está no vínculo sem dúvida e se eu me vinculo com alguém eu passo a respeitar mais essa pessoa porque essa pessoa importa pra mim então que a gente tenha né diversidade nas nossas relações diversidade aqui nos nossos convidados que a gente tenha diversidade nos lugares onde a gente vai né que a gente busque isso ativamente mutualidade reciprocidade eu acho que são verbos que a gente precisa conjugar mais né exercitar viver mais relações assim é porque senão não vai despolarizar é o nosso senão não vai despolarizar infelizmente eu acho que realmente e eu realmente assim numa visão nada poliana eu acredito que realmente são as relações é o afeto é o amor eu sou bem Bell Hooks nesse sentido é o amor que pode nos ajudar a caminhar pra um outro lugar que é um primeiro passo também né quando a pessoa reconhece que ela está vivendo algo traumático ou que parece ser como eu identifico as consequências de um trauma se você está vivendo um momento importante da sua vida que você se sente paralisado que você não vê coerência entre o que você está fazendo e o que você gostaria o que você está sentindo acho que já é um primeiro momento pra você parar e buscar ajuda e quando você busca ajuda você está buscando que alguém reconheça a sua humanidade a sua dor e com o amor que acaba sendo impresso no cuidado profissional muitas vezes você não tem uma rede de apoio familiar pessoal você vai precisar de uma rede de apoio profissional pois que seja mas dar esse primeiro passo eu acho que é importante eu queria ver se você deixa uma última mensagem pra gente assim o nosso tempo já foi e o coração está apertadinho mas eu queria saber se tem algo que você possa deixar ainda mais algo na verdade pra gente eu vou deixar como mensagem só antes falando dessa do que você acabou de dizer eu acho que a régua é sempre o sofrimento pra buscar ajuda se você está tendo algum nível de sofrimento psíquico em qualquer área da sua vida é uma régua pra buscar ajuda e eu acho que como mensagem o que eu deixaria é que o trauma faz parte da vida mas o trauma não é uma prisão perpétua e eu acho que sempre é possível encontrar a potência escondida na dor e tem uma palavra que é a frase que eu fecho o meu livro que está em fase final de edição que é é lá nesse lugar que nós podemos brilhar além das nossas feridas já queremos quando você lançar você volta que delícia como vai chamar o livro já tem título nossa eu acho que tem mas acho que ainda não posso divulgar porque a gente fechou hoje que delícia parabéns que gostoso tá bom a gente espera a gente espera que gostoso obrigada obrigada muito Ediane foi uma honra ter você aqui que coisa boa obrigada pelo teu tempo numa semana que você está aí de recuperação mas nossa obrigada foi uma aula mas essas conversas me alimentam elas vão ajudar na minha recuperação nos alimentam muito a sua conversa com a gente hoje trouxe esperança sementinhas de esperança pra muita gente né pra se acolher olhar pro lado olhar pra dentro e fazer esse movimento Ediane muito obrigada que a gente possa se lembrar muitas e muitas vezes pra você que está acompanhando a gente aí de casa a gente quer agradecer a sua audiência e pedir que você mande seus comentários os seus depoimentos sugestões de temas posts que você gostaria que a gente visitasse aqui no programa pro podcast arroba soume.com e a gente se encontra no próximo peraí deixa eu ler os meus posts tchau 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 tchau